Bom dia pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria que está onde vocês, eu estou aqui com o Leandro que está plantando mais gerânio aqui no canteirinho, está o frajolo, o gato bandido aqui e os gatinhos brincando ali no Cajamanga, Tetel que nunca brinca né Tetel, está brincando com sua irmã Lola filho? Oi Chuchu, oi Tetel, não bate nele Lola, o único amigo que você tem Lola Oi Tetel, oi Tetel, está fazendo aí na casinha? Oi Tina, está fugindo aí? A mão tudo suja de terra gente Oi Tina, está tirando o sonequinho aí filha? Está toda cheia de soninho Ah, de cozica, pode ficar aí Pode ficar aí cozica Tá? 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 O tempo já está nublando já de novo e vai cair mais chuva Gente, olha quanta jabuticabinha que vai dar Todos esses pontinhos pequenininhos verdes aqui, olha, tudo jabuticaba É isso daí pessoal, continua com a nossa limpeza aqui Olha as galinhas como cresceram Olha as galinhas como cresceram Oi Ticozicas Oi Ticozicas da mãe Mamãe chama vem todo mundo Olha como eles estão grandes gente Olha o Severino Pavarotti como cresceu Olha o Severino Pavarotti como cresceram Oi Mia Ah Ticozicas da mãe É mãe, já trouxe verdurinha hoje já Raquel está lá no cantinho gente Lá no cantinho Está deitadinha mas está firmando as perninhas melhor Trocar a água deles agora Leandro jogou umas folhas de bananeira aqui para eles comerem Né filho Ah que coisa linda fiel Oi Gaia Está fazendo aí o tatau Você fica comendo essas folhas tatau Bom é isso daí pessoal Vou continuar na lida aqui Qualquer novidade eu volto e filmo para vocês Tá bom? Tchau Tchau Tchau.